Existe um equívoco muito comum no movimento espírita, que é chamar Kardec de codificador e o espiritismo de codificação. Kardec nunca usou o termo codificador para definir o trabalho dele e nunca usou codificação para definir o espiritismo, porque o espiritismo não é uma codificação e Kardec não foi o codificador. Esse equívoco acontece porque as pessoas não entenderam bem o papel de Kardec e o papel dos espíritos. Como Kardec disse que é a doutrina dos espíritos, as pessoas acham que Kardec não criou o espiritismo. Mas Kardec foi um cientista que criou a ciência espírita. Só que criar, quando se fala em criar em ciência, eu não estou falando tirar algo da minha cabeça, os meus pensamentos, a minha ideia, a minha imaginação, a minha vontade. Criar em ciência é resultado da relação teoria, método e fenômeno daquela ciência, que no caso do espiritismo são os fenômenos dos espíritos. Por isso que a doutrina dos espíritos enquanto resultado, mas o criador é Kardec.